As celebridades não se sustentam apenas com fama e glamour. Mesmo recebendo salários altíssimos, a lista de famosos brasileiros que enfrentam dívidas frequentemente aumenta. Diversos fatores contribuem para isso, como despesas excessivas, indulgências desnecessárias e a falta de um bom planejamento financeiro. Isso pode resultar na negativação do nome de alguém em poucos anos, ou até meses. Descubra quem são esses famosos que estão com o nome negativado, e quais circunstâncias os levaram a essa situação. Por favor, me ajude a bater uma meta de mil likes neste vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações. Participe e responda. Qual desses aí é o seu famoso favorito? Aproveite e me conte de qual cidade você assiste este vídeo. Que Deus te abençoe. Embora muitos acreditem que histórias sobre celebridades falidas sejam exclusivas de blogs de fofocas, esses relatos revelam lições valiosas. Celebridades, como os ex-participantes do Big Brother Brasil, que ganham rapidamente grandes somas por meio de sua visibilidade, frequentemente se deparam com dificuldades financeiras. Esses casos são típicos de má gestão financeira e falta de planejamento, além de negligência em relação a dívidas. Conhecer essas trajetórias pode servir de alerta sobre a importância de um gerenciamento adequado dos recursos. Existem diversas celebridades brasileiras que figuram na lista de famosos endividados, algumas bastante conhecidas e outras menos lembradas. No entanto, todas compartilham um ponto em comum. A gestão inadequada de suas finanças resultando em um alto acúmulo de dívidas. A seguir, descubra quais são essas personalidades que enfrentaram a falência. Sérgio Malandro, o humorista, que participou recentemente de um reality show de famosos, está enfrentando ações judiciais devido a pendências financeiras. Ele é acusado de não quitar as taxas do condomínio onde possui imóveis em Jacaré-Paguá. Segundo informações da administração do prédio, ele ainda possui dívidas acumuladas desde maio de 2016 até junho de 2021. Cláudia Leite, famosa cantora e jurada do programa The Voice na Rede Globo, enfrentou uma situação financeira complicada. Em 2017, ela acumulou uma dívida expressiva com a União, totalizando 22,5 milhões de reais, relacionada às suas empresas Ciel Empreendimentos Artísticos e 2Ts. Na época, seus advogados informaram que estavam aguardando o resultado do processo de cobrança para pedir o parcelamento da quantia através do programa de regularização tributária. Emerson Fittipaldi, ex-piloto de Fórmula 1, é mais um famoso brasileiro enfrentando dificuldades financeiras. Ele é alvo de 20 processos de cobrança movidos por bancos, acumulando uma dívida total que ultrapassa 23 milhões e 500 reais. A situação de Fittipaldi se complicou ainda mais em 2019, quando foi condenado a pagar 411 mil reais após perder um processo contra o Unibanco, o que trouxe ainda mais pressão sobre suas finanças. Bel Marques, ex-vocalista, da famosa banda de axé chiclete com banana, também enfrenta problemas financeiros. Ele deve um total de 11,2 milhões de reais relacionados a cinco empresas associadas ao seu nome. Assim como Cláudia Leite, a equipe do cantor afirmou que pretende parcelar essa dívida utilizando o programa de regularização tributária, buscando uma solução para sua situação. Chimbinha, ex-membro da banda Calypso, enfrenta uma situação financeira complicada com dívidas que ultrapassam 500 mil reais em bancos. Além disso, ele contraiu obrigações relacionadas a um apartamento em Belém, adquirido na planta, que soma aproximadamente 130 mil reais. Atualmente, Chimbinha está envolvido em um processo de separação da ex-esposa, Joelma, que é também a vocalista da banda e que busca reivindicar seus direitos sobre os bens adquiridos durante a relação. VTube, ex-participante do Big Brother Brasil, ganhou destaque nas mídias ao ser alvo de uma ação judicial da Prefeitura de São Paulo. A YouTuber está sendo cobrada por não ter quitado o IPTU de seu imóvel na zona sul da cidade. O processo, iniciado em julho de 2021, se referia a um valor de 5 mil 426 reais, mas acabou crescendo devido a multas, juros, custas processuais e honorários advocatícios. Recentemente, VTube gravou um vídeo no qual admitiu que se esqueceu de pagar e não tinha conhecimento sobre o imposto, prometendo que realizaria o pagamento em breve. Carolina Ferraz, conhecida por seu papel na novela Beleza Pura, viu seu nome associado a uma dívida de 11 mil reais devido ao não pagamento do IPTU. Essa situação resultou na penhora de seu apartamento em São Conrado, no Rio de Janeiro. A atual apresentadora do programa Domingo Espetacular, da TV Record, alegou que a responsabilidade pelo pagamento era de seu inquilino. Carolina também afirmou que pretende processar o inquilino, assim que regularizar sua situação financeira e limpar seu nome. Belo e Graciane Barbosa enfrentam uma situação financeira delicada, com uma dívida significativa após receberem uma ordem de despejo, emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. A dívida está relacionada ao não pagamento do aluguel de uma residência, cujo valor mensal era de 14 mil e 300 reais. Segundo informações do portal Hora Top TV e, em off, a juíza Cláudia Félix de Lima, da 5ª Vara Cível de Jabaquara, declarou improcedente uma contestação apresentada pelo casal. A defesa havia apelado de uma decisão anterior que exigia o pagamento de R$ 483.156,46 pela locação de um imóvel em Moema, na capital paulista. André Gonçalves, ator casado com a atriz Daniele Vinitz, enfrenta uma dívida de pensão que chega a quase R$ 500 mil. Ele tem dois processos relacionados a essa questão. Deve R$ 350 mil para sua filha Valentina, de 18 anos, fruto do relacionamento com a jornalista Cíntia Benini. Para sua filha Manuela, de 23 anos, nascida de seu casamento com a atriz Tereza Saiblitz, a dívida ultrapassa R$ 100 mil, conforme reportado pelo site O Globo. Alexandre Frota teve sua falência civil declarada pela Justiça devido a uma dívida de cheque especial, que se originou em R$ 88 mil. Essa quantia, ao longo dos anos, cresceu para mais de R$ 1 milhão e 200 mil, com o Banco Econômico S.A., devido a juros, multas e correções monetárias acumuladas desde 2006. MC Guimê teve sua participação confirmada no BBB 23 e foi divulgado que seus cachês e prêmios no programa seriam penhorados devido a uma dívida que pode alcançar R$ 3 milhões e R$ 100 mil em processos ativos na Justiça, conforme informações do canal Splash, do UOL. De acordo com o site oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo, atualmente há quatro processos em andamento contra o artista. Em fevereiro de 2023, a Justiça de São Paulo ordenou o despejo do cantor Rafael Ilha, de 49 anos, de seu apartamento localizado no Morumbi. A decisão foi proferida pela juíza Mônica Reis Lobo, a pedido de sua ex-esposa, Fabiana Bejar. Segundo o colunista Rogério Gentili, em 2015, foi feito um acordo em que Fabiana deveria desocupar o imóvel para na venda. Contudo, Rafael se mudou para o apartamento, alegando que Fabiana não pagou o condomínio após a separação. Ele afirmou ter quitado a dívida, mas Fabiana contestou, alegando que o ressarciu e pediu que o acordo original fosse mantido. Diante disso, a juíza determinou que Rafael deixasse a propriedade. Independentemente do status financeiro, qualquer pessoa pode acumular dívidas por falta de planejamento ou imprevistos. É crucial monitorar contas a pagar, como IPTU e IPVA, para evitar a inadimplência. Manter um controle mensal das finanças ajuda a identificar quando cortar gastos ou investir. Viver de acordo com os ganhos, priorizando a tranquilidade financeira, é muitas vezes mais sábio do que viver acima das possibilidades. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Até lá!